... ... ... ... ... O que leva a esse sacrifício para as pessoas, a primeira delas, a pobreza. Segundo a passada do livro, os 20 piores países para se libertar, são vivas. O continente é onde há o maior público de dados reais. Alguns países como a Ásia do Sul, em cada 100 pessoas, 18 têm vírus HIV. Além da pobreza, o grande número de conflitos é o maior público de todos os indivíduos. O que leva a esse sacrifício para as pessoas, a religião é a função de um país que não é o maior público de todos os indivíduos. O que leva a esse sacrifício para as pessoas, a maioria dos indivíduos, a maioria dos indivíduos. O que leva a esse sacrifício para as pessoas, a maioria dos indivíduos.